olá seja muito bem vindo ao canal artrite reumatoide muito além da junta o vídeo de hoje é a sugestão de vídeo de uma escrita a silvânia araújo que ela pediu ela falou olá renata faz vídeo sobre demografismo que o filho dela tem ela tem artrite também aí fique com deus ó silvânia esse vídeo é pra você e pra muita gente que tem dúvida sobre o demografismo também não sabia também vou assistir com vocês assista o vídeo até o final saber um pouquinho mais sobre termo grafimos você tem então assiste o vídeo bora lá o demografismo também chamado aí de urticária demográfica ou urticária física é um tipo de alergia na pele caracterizada e pelo inchaço após estímulos causada e por um arranhão ou um contato de objeto roupas com a pele podendo vir acompanhado aí de coceira e vermelhidão ao redor do local as pessoas que têm esse tipo de alergia as apresentam uma resposta imune exagerada do organismo após uma pressão exercida sobre a pele havendo uma reação do mesmo formato do estímulo causado aí apesar de não ter cura as crises pode ser prevenidas evitando aí que os agentes que causem esse tipo de alergia além de ser possível aliviar os sintomas com uso de remédios e também dos antialérgicos sintomas os sintomas costumam surgir aí cerca de 10 minutos após o estímulo e duram por volta e de 15 a 20 minutos entretanto pode durar mais tempo de acordo com a gravidade da doença e o tipo de reação imune da pessoa tem aí o aparecimento de marcas na pele de coloração branca ou avermelhada o inchaço na área afetada e pode haver coceira também pode haver vermelhidão e calor na pele ao redor as lesões elas costumam ser mais intensas à noite e além disso acontece mais facilmente durante situações como realizações de atividades físicas estresse banho quentes ou uso de certos medicamentos como a penicilina e anti-inflamatórios ou codeína por exemplo para diagnosticar o demografismo o dermatologista ele pode fazer aí um teste com aplicação de uma pressão sobre a pele com um instrumento aí chamado de dermografômetro ou com um objeto que tenha uma ponta grossa como é feito o tratamento o tratamento do demografismo nem sempre é necessário pois com os sintomas costumam surgir ocasionalmente né e acabar desaparecendo sem precisar de remédios é importante enfim que nos casos e que se toma são intenso ou que persiste muito pode ser recomendado que se use algum medicamento como anti-estaminico anti-estaminico que como é chamado aí de desloratatina ou acetrizina que é aí um medicamento já em casos mais graves nos quais a pessoa se sente psicologicamente afetada por essa doença pode se usar aí medicamentos é antidepressivos lógico que de acordo com orientação médica ou também os ansiolíticos tem tratamento natural um ótimo tratamento natural para aliviar os sintomas do de demografismo é uso de loções refrescantes na pele feitas a base e de mentol a um por cento ou óleo essencial de alfazema tá que ajuda muito aí é bom também ter uma alimentação anti-inflamatória rica em peixe semente frutas e vegetais evitar alimentos com aditivos como conservantes e corantes evitar o uso de certos remédios que aumente essa resposta imune do organismo como os anti-inflamatórios as codeína e morfina evitar situações de estresse emocional prefere roupas frescas e confortável e evitar o excesso de calor e também dos banhos quentes procurar diminuir também o consumo de bebidas alcoólicas além disso é possível fazer o tratamento meopático aí para o para o demografismo conhecido como estamino que pode ajudar aí a controlar o aparecimento desses sintomas alérgicos na sua pele mas quem tem demografismo será que pode fazer tatuagem apesar de não haver aí uma contra indicação formal para realizar e fazer uma tatuagem pessoas quando com demografismo em geral recomenda-se evitar porque não é possível prever essa intensidade da reação alérgica que a pessoa pode desenvolver já que a tatuagem aí é um procedimento bastante agressivo assim mesmo que por si ele não altera a capacidade de cicatrização da pele pode haver uma reação alérgica intensa após a tatuagem o que pode ser muito incômodo causar a intensa conceira e causar maior risco de infecção portanto antes de fazer uma tatuagem é orientado aí que a pessoa portadora de demografismo converse com o dermatologista que vai avaliar a gravidade aí da doença e o tipo de reação que a pele vai apresentar podendo então fazer umas orientações mais específicas espero muito que tenha gostado e desse vídeo deixe a sua opinião aqui embaixo e até o próximo artrite reumatoide muito além das juntas um grande beijo fique com Deus tchau tchau e aí gostaram do vídeo a respeito também não sabia eu não conhecia a respeito do demografismo você se você assim como a silvânia também que é um vídeo aí relacionado a algum tema aí deixa aqui nos comentários que eu vou fazer com o maior prazer tá bom beijo silvânia espero que você tenha gostado do conteúdo um grande abraço aí para o seu filho também tá meu amor beijo no seu coração muito obrigada eu deixei aqui é um resuminho assim bem básico porque é eu não sabia mas ele o demografismo ele é chamado de urticária demográfica ou urticária física que é um tipo de alergia na pele caracterizada pelo inchaço após o estímulo causado por alguma rainha ou contato então a pessoa né o fato dela coçar dela até mesmo a própria roupa né tendo aquele contato assim com a pele muito muito assim não sei lá ela acaba causando não é mesmo uma espécie aí de urticária chamada de dermografismo tá acompanhada de coceira lógico e do vermelhidão ao redor do local muito interessante tá se você gostou deixa o seu like que não é inscrito se inscreva também no artigente não repare estou com aqui ó é que tá é essa essas feridinhas aqui essas erpes na boca é no meu caso é causado pela baixa imunidade que está muito muito baixa daí ela solta esses já não repare eu tô assim bem vai sempre fazendo o vídeo pra vocês com muito carinho tá aí o médico falou não passa nada ela vai secando naturalmente tá seu próprio organismo do lado da boca né tá tudo ótimo né tá tudo legal um arp na boca sim básica mesmo né e é isso então gente eu vou um deixa eu entrar aqui porque eu quero é mandar um grande abraço para primeiramente para todos os meus inscritos que estão sempre aí é me acompanha nas redes sociais quero mandar um beijo para rose pessoa que ela tá falando que foi diagnosticada duas vezes com anemia ela toma a medicação é melhora mais com o tempo depois volta é ela ela pediu também é o grupo do whatsapp do artrite se eu não me engano acho que até mandei para ela já tá rose beijo como você tá melhoras meu amor tem que ver o que tá causando esse vai vendo essa anemia em rose pessoa sempre é bom aí tá passando aí que o seu médico espero que você esteja melhor tá meu amor um beijo no seu coração rose gente lembrando que os vídeos do artrite hematóide de segunda a sexta-feira às 8 da noite tá e ao domingo tem live com algum tema aí se eu não me engano sempre tem na comunidade do youtube acho que sempre coloco tem que lembrar tanta coisa a gente sempre coloco lá um enquete para saber qual é o tema da próxima live e o mais votado aí acaba sendo o tema da live lógico a gente aborda outras coisas também né é muito bom a gente conversar entre si também tá quero mandar um beijo também gente para todo o pessoal do grupo do whatsapp lá se você tem interesse em participar você clica aqui embaixo aqui nada tem a descrição do vídeo e também no primeiro é comentário fixado também tem aí as redes sociais do artrite hematóide você pode participar tem um instagram tem um grupo no facebook lá fique à vontade para você interagir com todo mundo que eu tenho certeza que você vai gostar o grupo do whatsapp é bom que você desabafa e conversa com pessoas que passam pelo que você passa e aí não tem crítica não tem aquela coisa que a gente a gente que tem seus problemas de doenças crônicas e autoimune sempre escuta né é verdade cada cada comentário zinho bem sem graça mesmo então lá você fica à vontade para conversar sem ter medo de ser julgado ou é que alguém deboche alguma coisa do tipo tá bom é é é deixa eu ver aqui pra mim mandar um grande abraço chover para quem que eu vou mandar abraço que eu gosto muito de ler gente é lembrando que nem sempre consigo responder os comentários por causa da da minha limitação das mãos né os dedos quando eu consigo quando dá eu 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 procuro de responder mas quando não aí eu 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 deixo para responder assim nos finais dos vídeos tá bom mas sempre deixa um coraçãozinho para pessoa saber que eu lê comentário quero mandar um beijo pra laura correia beijo laura é um beijo também pra cleide santos que ela tá pedindo o zap do grupo aqui que eu vou mandar para ela também cleide é um beijo pra simone beatriz rosa rosa que ela comentou que ela também tem zumbido no ouvido eu adoro a lima beijo dora e o chover quem mais a rosângela paixão beijo rosângela como que tá o seu pai tá tudo legal com seu pai beijo para ele na barbosa também beijo para todos vocês queridas meus amores gente finalizando aqui o vídeo e agradecendo muito a vocês não ligue para minha aparência estou bem acabada bem cheio de herpes na boca bem descabelada gente essa quarentena tá deixando a gente então a gente já fica meio feito da torta da troncha gente mais feia que consegui fazer sobrancelha as olheiras de sempre o cabelo que é então a benção é para completar uma é uma das duas erpes vizinhos assim na boca a pessoa ficar bem bonita gente um beijo no coração de vocês deixe aqui nos comentários aqui que vocês estão achando do vídeo eu tenho uma sugestão gosta de silvânia deixe aqui também o leu seu like compartilhamento venha fazer parte do artista se você não faz parte tá bom deixa eu finalizar um grande beijo no coração de vocês volto amanhã tchau